Presidente, solicito a senhora deputada, senhores deputados, que registro as presenças nos terminais de habilitação. Nos termos do parágrafo único do artigo 132 do regimento interno, a presidência dispensa a leitura da ata da reunião anterior e dá por aprovada esta reunião, tem por apreciar matérias, discutir proposições constantes da pauta. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres e proposições. Vamos abrir a nossa pauta, chamando o projeto de lei 1284, primeiro turno, de autoria do deputado Mauro Tramonte, altera a lei 16197, de 26 de junho de 2006, que cria a área de proteção ambiental do Varjo das Flores, situada nos municípios de Betim e contagem da outras providências. Situação do projeto, o deputado André Quintão emitiu o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Na reunião anterior, foi solicitado, vista do ilustre deputado Guilherme da Cunha. Vamos colocar em discussão o parecer. Com a palavra o deputado Guilherme, para a apresentação de sua emenda. Senhor presidente, boa noite, boa noite colegas, boa noite também ao público que nos prestigia com a sua presença. É tão raro a gente ver o público aqui em uma reunião extraordinária, mais tarde, eu saúdo a presença sua e fazer a voz sua ser ouvida aqui na Assembleia. Senhor presidente, eu analisei detalhadamente o projeto que trata sobre a APA Vargem das Flores. E eu compreendo o principal motivo dele estar sendo apresentado, que é a ideia de a gente buscar ali uma preservação do manancial de água, uma preservação do meio ambiente, que é importante não apenas para a população em contagem, mas importante para toda a região metropolitana de Belo Horizonte. E na análise do projeto, sobre esse viés, o viés aqui da preservação ambiental e da preservação da fonte de água, tão fundamental para toda a região metropolitana, me saltou aos olhos uma questão, que é o parágrafo único do projeto de lei. O que diz o parágrafo único do projeto de lei? Que fica proibida a criação de loteamento para fins residenciais, comerciais e industriais e a construção de condomínios e similares. Aqui o projeto faz uma proibição muito específica, de um tipo também muito específico de empreendimento. E que, me parece, pode levar mais ao abandono dos imóveis e, portanto, a uma utilização clandestina dos mesmos, do que propriamente a preservação de meio ambiente. Por quê? Porque a preservação do meio ambiente já está garantida no texto dado ao artigo 5º da Lei nº 16.197. A preservação do meio ambiente vem da necessidade de qualquer construção, qualquer licenciamento para essa região ser precedida por licença ambiental emitida pelo Conselho de Política Ambiental, o COPAN, Conselho Estadual. É importante que se diga que o Conselho Estadual, porque eu sinto que há uma preocupação muito legítima da população local, de que o prefeito estaria tentando, de alguma maneira, atropelar a proteção ambiental e colocar empreendimentos destrutivos na região. Mas aqui a licença não é emitida pelo prefeito, tampouco pelo Conselho Municipal, que possa vir a ser controlado pelo prefeito. A licença é emitida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, fora do alcance do prefeito. E um conselho que vai fazer a análise técnica dos empreendimentos. Vai verificar se o empreendimento respeita o manancial hídrico. Vai avaliar. Avaliar se o empreendimento possui sustentabilidade. Vai avaliar. A destinação do esgoto. Vai avaliar se ele respeita questões de combate a incêndio, de acessibilidade. Questões muito importantes para a preservação do meio ambiente. Mas não para por aí. O projeto vai além. O projeto ainda determina que, além da licença ambiental emitida por um Conselho Estadual, será necessário a realização prévia da população afetada. Garantindo que não apenas haverá uma questão técnica ambiental a ser preservada, mas que também o modo de vida dessa população, que conhece de perto a realidade de Vargas das Flores, que conhece de perto a realidade dessa APA, dessa área de proteção ambiental, que essa população seja escutada. O projeto me parece bom até aqui. Mas, quando o projeto avança, e depois fala que fica proibida determinadas atividades específicas, me parece que ele avança em competências que são próprias do Poder Executivo. Competências de analisar caso concreto. Competência de analisar se o loteamento A, B ou C possui ou não possui sustentabilidade ambiental. Possui ou não possui a aprovação da comunidade local. Quando a gente determina que determinados projetos são proibidos, a gente usurpa uma competência própria do Poder Executivo. E isso me parece inconstitucional. Isso me parece violar a necessária separação dos poderes, e mais do que isso, isso me parece até contrário ao melhor interesse da preservação ambiental. E explico o porquê. Imaginemos um proprietário de imóvel, um grande imóvel, nas margens avarsas das flores. Esse proprietário, tendo a possibilidade de dar uma destinação ambientalmente adequada ao seu imóvel, terá interesse na manutenção da vigilância desse imóvel, para que não haja nenhum possuidor irregular, nenhuma construção clandestina. E ele pode, com todo o seu esforço, e às vezes atraindo um capital de investimento, construir ali um condomínio totalmente verde. Um condomínio que não vai ter cimento, que vai ter área permeável, ele pode construir ali um condomínio de energia solar, um condomínio que vai ter 100% de tratamento de esgoto, um condomínio que vai ser 100% ambiental, que consiga a aprovação pelo Conselho Estadual de Política Ambiental e que consiga até a aprovação da comunidade. Ele pode buscar isso. Por outro lado, imaginemos que a gente veda as atividades. O que resta a esse proprietário? Resta o abandono. Resta decidir se ele vai continuar enterrando o dinheiro dele na manutenção, da vigilância de um imóvel, do qual ele nada pode conseguir extrair, se não um altruísmo com a comunidade de fazer a manutenção dessa área verde, ou o abandono. E o abandono é muito ruim, porque o abandono abre espaço para que construções clandestinas se instalem no local. Abre espaço para que, basicamente, a gente tenha construções que vão fazer gato de energia e ficar muito mais sujeitos a curto-circuito e incêndio, ou abre espaço para que a gente tenha construções clandestinas que não terão o devido tratamento de esgoto sanitário, que poderão despejar esgoto in natura em fossas negras, e que vão promover uma contaminação do solo. Isso é indesejável. Me parece adequado, senhor presidente, como também me parece adequado, senhor relator, deputado André Quintão, que a gente respeite aqui o critério técnico da licença emitida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental. Que a gente respeite aqui a vontade da comunidade local que terá o direito de opinar em cada empreendimento. Mas que também respeitemos aqui a necessária separação dos poderes e as competências do Poder Executivo. E, por fim, que respeitemos aqui o que é o próprio interesse do meio ambiente. Que tem muito mais condições de ser preservado em projetos aprovados pelo COPAN do que em situações de abandono que levem, eventualmente, a ocupações irregulares, clandestinas, e que podem levar, elas, sim, ao esgotamento da reserva hídrica, ao esgotamento do meio ambiente, ao esgotamento das melhores condições de vida. É por essa razão, senhor presidente, que eu apoio, apoio que a gente vote aqui pela constitucionalidade do projeto, mas de um projeto aperfeiçoado. Um projeto que mantém todas as conquistas já listadas do COPAN, da Consulta à População, mas um projeto que simplesmente retire o parágrafo único que está sendo atribuído ao artigo 5º. é uma aprovação melhorada. Eu estou vendo várias plaquinhas de sim, a PL 1284. Estamos juntos. Também quero essa aprovação, mas eu quero a aprovação de um projeto que seja melhor do que o que está sendo apresentado aqui. E a gente tem espaço para discutir melhorias nesse projeto, enquanto o projeto tramita pela Assembleia. Eu espero que tenha ficado claro que aqui a busca é de proteção do melhor interesse do meio ambiente, da preservação do manancial, da preservação da reserva hídrica e da preservação da liberdade, para que essas pessoas possam, dentro de uma análise técnica, dar destinação ambientalmente adequada aos imóveis. Sr. Presidente, faço a apresentação da emenda nº 2, portanto, ao projeto de lei nº 1248, de 2019, sugerindo que se suprima o parágrafo único dado ao artigo 5º, através da emenda nº 1 e também do texto original. Muito obrigado, V. Exª. Continua em discussão. Encerra essa discussão. Queria discutir. A presidência, para discutir, o ilustre deputado André, que, então, relatou na matéria. Bem, presidente, primeiro, queria cumprimentar, deputados, deputados presentes, os integrantes do movimento em defesa de Vaja das Flores, que são, talvez, hoje, a principal resistência a uma tentativa muito perigosa de uma legislação que compromete não só o município de contagem, mas a região metropolitana. Essa é uma questão, e eu vou iniciar a discussão por aí. Muito tem se tentado, e foram feitos debates, a questão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana, projetos que podiam, inclusive, gerar uma regulamentação metropolitana. Nós sabemos que a conurbação urbana em regiões metropolitanas, e, particularmente, na nossa, da Grande BH, traz temáticas onde decisões locais interferem no conjunto da região. Então, vem sempre aquela discussão da autonomia municipal versus o interesse do cidadão. Então, questões de mobilidade urbana, de acesso a recursos hídricos, de geração de emprego e renda, de microclima, muitas questões dependem de uma ação mais integrada. Então, por exemplo, no caso de Várzea das Flores, no abastecimento do conjunto da região metropolitana, ela é responsável por aproximadamente abastecimento de 500 mil pessoas. Nós estamos agora sob risco em função da tragédia criminosa da Vale em Brumadinho. O governo anterior havia construído uma adutora de captação, houve a tragédia criminosa e, dependendo do nível pluviométrico e dependendo da obra, do tempo de obra, nós podemos já viver a escassez de recursos hídricos. Então, qualquer ação que se tome numa região como Várzea das Flores prejudica não só o município de Contagem, como também o conjunto da região metropolitana. Então, nesse sentido, o substitutivo, a partir do projeto de lei do deputado Mauro Tramonte, a quem eu parabenizo, inclusive ele só não está presente aqui acompanhando, porque está em uma outra atividade legislativa da sua comissão, mas o deputado foi muito feliz ao apresentar esse projeto. E o substitutivo que apresentamos buscou exatamente aperfeiçoar. Primeiro, colocando que a aprovação pelos municípios de parcelamento do solo, construção de rodovias e vias de acesso pelo poder público na APA Vargem das Flores dependerão de licença ambiental emitida pelo COPAN e de realização de consulta prévia à população afetada. Aí você compatibiliza critérios onde você consulta a todos os afetados. Então, acho que esse é um mecanismo importantíssimo e acho, fico feliz aqui, o deputado Guilherme sempre, com sua seriedade, competência, admitiu e legitimamente pediu vistas para fazer o estudo na outra reunião, e ele aqui já admitiu que esse ponto é um ponto importante. Então, ótimo, legislativo é casa de construção de diálogo. Já avançamos no sentido de garantir, nesta comissão, o parecer, levando em conta que tem que ter a licença ambiental emitida pelo COPAN e que tem a realização de consulta prévia. O parágrafo único, quando a gente proíbe loteamentos para fins residenciais, comerciais ou industriais e construção de condomínios e similares, faz parte de uma leitura que isso ocorrendo trará graves prejuízos. É mais uma trava. Então, nós temos uma trava no artigo 5º, porque não é só isso que você realiza numa APA. Aqui mesmo, no artigo 5º, eu mencionei. Construção de rodovia, via de acesso, você pode ter alguma unidade pública, administrativa, você pode ter outras ocupações que não sejam essas mencionadas. Então, é uma trava importante, aí, deputado Guilherme, assim, democraticamente, eu discordo de que a limitação aqui, ela impede ou é um ato inconstitucional. Eu, quando fui vereador em Belo Horizonte, inclusive, era líder de governo do saudoso ex-prefeito Célio de Castro, fui o coordenador do movimento de aprovação da área de diretrizes especiais de Santa Tereza, um bairro histórico aqui em Belo Horizonte. Nós colocamos várias limitações, nós fizemos um estudo do bairro e falámos, se houver a verticalização de Santa Tereza, vai ter o caos da mobilidade urbana, e nós fizemos essa limitação, isso foi em 1998, quem mora em Santa Tereza sabe, hoje, como que já é a mobilidade lá, em função da característica do bairro, das ruas, se há 20 anos atrás a gente não tivesse tomado essa decisão, o bairro hoje estaria inviabilizado. Olha só o levantamento que a Copasa fez. A Copasa fez um levantamento que se a tendência atual de ocupação hoje, o reservatório perderá seu espelho d'água em 33 anos. Seguindo a tendência proposta pela preservação das áreas verdes e mais rigorosa fiscalização, inclusive, concordo com a V. Exª, sobre ocupações irregulares, o reservatório terá uma vida útil de 71 anos dobra e, seguindo a tendência de crescimento, de acordo com a nova lei, o reservatório poderá estar completamente assoreado em apenas 23 anos. Então, essa limitação aqui é exatamente no sentido de nós colocarmos uma trava, porque eu fui relator da CPI de Brumadinho. o deputado Sargento Rodrigues foi em participação, a deputada Beatriz, os dois autores do requerimento. Nós sabemos que, muitas vezes, os órgãos de licenciamento não tomam necessariamente as decisões que a comunidade quer, porque a gente sabe que no Brasil, e aqui eu não estou falando de um determinado órgão, no Brasil, a luta é desigual. Imagina a luta de um grande empreendedor num distrito industrial contra um movimento de pessoas ali do lado. A gente sabe que há um desequilíbrio. Então, nesse sentido, a gente coloca uma trava. Até admitiria discutir, mas aí seria na comissão de mérito. Não. Como fizemos em Santa Tereza, nós não colocamos que não podia prédio nenhum, não, dois andares, três andares, pode. Aí você chega no... Não. Condomínios, qualquer atividade comercial, não, talvez... Aí discute com o movimento, chama o movimento, chama a comunidade previamente. Agora, aqui a gente tem que colocar uma trava para mostrar que a Assembleia está tendo uma preocupação em defesa da água, da vida, do meio ambiente. Eu acho que esse é um aspecto. Então, respeito muito a opinião de Vossa Excelência, acho que foi já um avanço. Agora, acho perfeitamente possível nós aprovarmos essa emenda, número um, que nós apresentamos. E se eventualmente, na comissão de mérito, Vossa Excelência achar que esse parágrafo único está restritivo por demasia, em excesso, nada impede que a gente faça essa discussão. Agora, se aqui a gente já suprime, eu acho que é um sinal ruim da Assembleia, aqui a Casa Legislativa e o Legislativo une o jurídico com o político. Aqui não é só um, aqui não é uma sala de faculdade de direito, a gente tem a preocupação jurídica, mas tem a preocupação política de fortalecer também as pessoas que estão lutando lá contra uma medida arbitrária que quer e pode levar ao fim da vasa das flores e do abastecimento de água na região metropolitana. Agora, eu entendi o que vossa excelência quer, mas muitas vezes a restrição não é inconstitucional, a restrição é um parâmetro. Agora, qual é o parâmetro? Parâmetro está restritivo demais? Não, aí então podemos discutir, mas não aqui, aí vão discutir na comissão de mérito, olha, esse relatório da Copasa está errado, aí outra coisa, aí na discussão de mérito. Então, presidente, eu não sei se já agora eu emito o parecer, vou aguardar a vossa excelência fazer a leitura da emenda. Para discutir, presidente. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra é o deputado sargento Húndex. Presidente, eu queria comunicar a vossa excelência que a partir desse momento integro a comissão, substituindo o deputado Zé Reis. Eu queria cumprimentar o deputado André Quintão. Nós tivemos uma experiência, eu diria, riquíssima, deputado André Quintão, com a vossa excelência sendo relator da comissão parlamentar da qual eu tive o orgulho de ser o autor da CPI de Brumadinho. E vossa excelência trouxe aqui, dentro dessa experiência riquíssima que nós tivemos lá, essa experiência com o poderio econômico. Quando vossa excelência coloca as famílias de um lado e, hipoteticamente, um empreendedor de grande vulto, uma empresa riquíssima é uma briga desumana, desigual. Porque, do lado de cá, eles estão pensando única e exclusivamente no bem-estar de famílias, de pessoas, de seres humanos, inclusive, da própria subsistência que muitas dessas famílias se recorrem a um rio, a uma nascente, a uma lagoa, a uma represa. E eu falo isso porque nós vimos o poderio da Vale na chacina anunciada da barragem da mina córrego do Feijão em Brumadinho, que vitimou 272 pessoas, uma carnificina, sendo ainda dois nascituros, duas mulheres grávidas de cinco meses. Porque, de um lado, deputado André, Vossa Excelência, quando traz aqui para dentro da sua, eu diria, da sua contextualização, do seu parecer, Vossa Excelência foi no ponto nevral em que, pese estar na Comissão de Constituição e Justiça, se a gente não olhasse a questão social, eu disse lá hoje, lá hoje, relembrando as palavras do grande constitucionalista Paulo Neves de Carvalho, quando nós estávamos discutindo o PLC 28, quando a deputada Elba Brandão presidia a Comissão Especial dos Designados da Lei 100. E eu era deputado novato na casa, primeiro mandato, quando eu ouvi, e nunca mais, deputado Dalmo, eu esqueci, nunca mais eu esqueci das fortes palavras ditas, o professor Paulo Neves de Carvalho, de cabelo grisalho, ele disse, olha, o texto frio da lei não pode sobrepor a questão social. Então é preciso a gente aqui convergir a juridicidade, a constitucionalidade, a legalidade, sem perder de vista que o Estado não é um fim em si mesmo. O arcabouço jurídico, ele só pode existir o Estado, o poder público, para o coletivo, para as pessoas, para o ser humano. Então eu queria aqui cumprimentar, deputado André Quintão, estava aqui na outra reunião, quando o deputado Guilherme da Cunha pediu vistas ao projeto, e concordo plenamente com você e com parte da fala dele. É uma questão que pode ser discutida nas outras comissões, porque adentrou o mérito. Então eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, agora que estarei votando, votarei, ou parecer, com Vossa Excelência, lembrando que a experiência de Brumadinho, ela deve ser lembrada por nós eternamente. Eternamente. De um lado, nós temos a Vale, assassina, poderosa, com seus braços, do poderio econômico, enfiado, entrelaçado em todos os poderes do município, do Estado e da União. Tamanho é o poder financeiro dessa Vale. E o pior, deputado André, nós, inclusive, convocamos a direção da Vale aqui, e o judiciário impediu que eles viessem aqui. Um total afronto, desrespeito e desconsideração para com a Comissão Parlamentar de Enquete, que realizou um trabalho sério, transparente, cansativo, persistente, mas nós fizemos a nossa parte. Indiciamos todos aqueles. Essa é a briga que você não quer ver ser travada lá na frente. É isso que você quer proteger, para que amanhã as famílias de pessoas que não têm um escritório poderosíssimo de advocacia, vá lá brigar com um grande empreendedor ou com o próprio Estado. Porque eu vi aqui o Copan ser citado. Eu me lembro perfeitamente, deputado André, aqui então, de um engenheiro aqui, de cabelo grisalho, pertencente a esse mesmo Copan, que passou aqui uma vergonha que se eu fosse ele pedia licença e nunca mais botava o pé no Copan. Quando nós indagamos a ele se ele tinha, quando este deputado, ao indagar a ele, se ele tinha lido o parecer que vinha da SUP, que era a superintendência de projeto prioritário, e como é que era essa relação dele com a Vale. Não, deputado, um dia antes, dois dias antes, o pessoal da Vale procura a gente e esclarece os principais pontos. Quer dizer, a promiscuidade do Copan. Uma verdadeira promiscuidade. O cidadão ali representando o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, que fica aqui do nosso lado, aqui, do prédio anexo, aqui do nosso gabinete, chegou aqui e disse que com a maior cara de pau, deputado Charles. Eu falei assim, não, perguntei de novo, porque eu sou aquele deputado meio ferrinho de dentista. Quer dizer, o senhor está me dizendo que os dirigentes da Vale encontram com os senhores do Copan, os membros, e aí, dos 11 membros que estavam aqui, dois pulou fora. Não, eu não tenho nada a ver com isso não, deputado. Eu não encontro não, mas encontrava antes do parecer ser votado pelo Conselho. Então, essa relação, deputado André, nós conhecemos demais. A experiência da Comissão Parlamentar de Queda da Vale nos leva a, primeiro, proteger a população, a família, as pessoas, porque essas, como é que vai se organizar? Qual o dinheiro? Qual o poderio econômico? Então, nós estamos aqui, deputado André Quintão. Primeiro plano, preservado. E aí, nós vamos voltar para o juridiquês. Aí, nós vamos trazer o juridiquês, deputado André Quintão. Porque o maior bem jurídico tutelado, por toda a caba ou jurídico, chama-se vida. E sem água, não tem vida. Perfeitamente. Continua a discussão para discutir o deputado Bruno. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiramente, gostaria de parabenizar o deputado Mauro Tramonte pela preocupação em apresentar esse projeto. Concordar também com a maioria das coisas que foram faladas aqui pelo deputado Sargento Rodrigues, que fala com muita propriedade, até porque é membro da CPI, acompanhou todo esse processo junto do deputado André Quintão, que foi o relator da mesma. Só que, ouvindo os argumentos do deputado Guilherme da Cunha, ele levantou uma preocupação a qual eu partilho, que é a ociosidade do local, que podendo gerar ocupações irregulares. Eu me lembro que, mais ou menos na metade desse ano, o deputado João Leite trouxe para o plenário dessa casa uma denúncia gravíssima de uma invasão irregular em Nova Lima, perto da divisa com Belo Horizonte, de uma área que ficou ociosa, porque pertencia a uma linha férrea que não é mais utilizada. e essa invasão ilegal era ocupada por pessoas que produziam lixo, produziam esgoto, seu menor controle, e ali é uma área de proteção ambiental com mananciais importantes para o abastecimento de água de Nova Lima e Belo Horizonte, e esse esgoto, esse lixo, representava um risco enorme para esses mananciais dentro desta área de proteção ambiental. Então, acho o projeto importantíssimo e acho que nós estamos no caminho certo colocando esse projeto para tramitar nessa casa, mas eu também partilho um pouco da preocupação do deputado Guilherme de, às vezes, tentando solucionar um problema, nós criarmos outro maior ainda, porque, às vezes, é melhor você ter uma construção aprovada, regulada, com esgoto tratado, ligado à Copasa, em uma obra toda feita de maneira regular, do que arriscar termos uma ocupação irregular que pode gerar um dano ambiental muito maior, porque essa aí, só o nome já diz, é irregular, é ilegal, não segue regulamento nenhum e, portanto, é um risco absurdo. Então, me preocupa, talvez, que essa amarra gere uma ociosidade do local. Essa Assembleia tem que ter a preocupação de que esta reserva ambiental precisa ter alguma coisa ali, seja pública ou privada, mas que vá garantir a preservação e que não vá permitir uma invasão irregular que gera um risco muito maior do que uma construção efetivamente regulamentada. Muito obrigado, V. Exª. Sobre a mesa... Eu queria colocar, inclusive, se V. Exª. Permitir um momentinho, não é? Vamos cumprir regimentalmente aqui. Sobre a mesa, proposta de emenda do Ilúcio, deputado Guilherme, que mereceu o número 2, da qual eu faço a leitura. Emenda número 2, supressiva, suprima-se o parágrafo único do artigo 5º do projeto. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2019. Deputado Guilherme da Cunha. Essa presidência, sim, sendo, informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da emenda será feita em seu tudo, inclusive em emendas. Já foi aberta a discussão e vamos dar continuidade. Sr. Presidente, o texto está inadequado, para dizer a verdade. Eu só vou passar agora, é só essa emenda que a V. Exª passou, não é? Sim, mas o texto dela, eu acabei de perceber, está inadequado, porque o projeto não tem artigo 5º, o projeto tem dois artigos. Ele dá uma redação ao artigo 5º da Lei nº 16.197. Então, eu preciso... Suprima-se o parágrafo único do artigo 5º do projeto. Isso, eu preciso, então, apresentar uma outra emenda com o texto adequado, para dizer a verdade. Então, esta está desconsiderada. O texto está inadequado. Há tempo para a gente apresentar uma outra com o texto adequado? Vamos suspender os trabalhos para que a V. Exª possa se providenciar. Ainda bem que nós pudermos ler aqui, senão ficaria até inócuo. Então, não é essa aqui, então. Desse ao artigo 1º do projeto de lei 1284, a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 5º da Lei nº 16.197, de 26 de junho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. A aprovação pelos municípios de parcelamento de solo e construção de rodovias e vias de acesso pelo poder público na APA Vargem das Flores, dependerá de licença ambiental emitida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, e de realização de consulta prévia à população afetada, na forma do disposto do artigo do parágrafo 3º do artigo 44 da Lei 20.922, de 16 de outubro de 2013. Sala das Comissões, deputado Guilherme da Cunha. Assim sendo, eu passo ao relator, deputado André Quintão, para que possa emitir sua opinião, tendo em vista a emenda ora apresentada e lida por este presidente. Primeiro, presidente, reconheço que, da última reunião para cá, houve um avanço de entendimento do deputado Guilherme, que considera a importância da licença ambiental ser emitida pelo COPAM e de realização de consulta prévia. Sempre é justo reconhecer as opiniões ou de concordância, porque aquele dia foi só o procedimento de vista. Agora, essa emenda do deputado Guilherme suprime o parágrafo único que exatamente proíbe a criação de loteamento para fins residenciais, comerciais ou industriais e construção de condomínios e similares. Eu volto a defender, primeiro, tem um argumento de ocupação irregular, uma coisa não tem a ver com a outra, porque, se tivesse, nós não teríamos nenhum parque. Porque, se você fala, não, tem que ter atividade lá, porque, senão, vai ter ocupação. O parque das Mangabeiras não existiria. Então, esse não é um argumento. Eu acho que nós temos, sim, que combater a ocupação irregular. E é perfeitamente possível você limitar o loteamento, empreendimento industrial, comercial, etc. Esse parágrafo único é mais uma trava. É mais uma trava. E o deputado Sargento Rodrigues colocou aqui uma coisa importante. Na CPI de Brumadinho, nós, inclusive, aprovamos, foram 149 recomendações. Uma das recomendações solicita uma espécie de pente fino em todos os processos de licenciamento para o teamento da barragem, pegando todos os governos. Nós fizemos uma coisa republicana. Porque o COPAN, alguns foram licenciados pelo COPAN, outros não. E pedimos também um reexame da própria composição do COPAN. Então, é importante o COPAN? É. Faz um trabalho importante? É importante estar aqui? Tanto é que no substitutivo nós estamos vinculando ao COPAN e também a consulta prévia. Agora, isso não é o suficiente, porque há uma disputa. E, do ponto de vista jurídico, não fere o interesse local ou a autonomia local. Eu discordo, deputado Guilherme, o interesse local, porque a APA é de interesse regional. Então, nós podemos aqui, nós aqui podemos legislar sobre algo que tem interesse regional. Eu não vejo onde que há uma inconstitucionalidade em proibir a criação de loteamento para fim residencial, comercial e industrial. Não vejo, sinceramente, aqui. Agora, para além disso, essa discussão, se o critério está mais restritivo ou menos restritivo, aí tem gente que acha que é restritivo em demasia, tem gente que acha que é pouco restritivo. Isso é a discussão de mérito. Pois, lá na comissão de meio ambiente, aí chama a COPASA, chama o movimento social, faz o debate lá. Não, é possível, tal coisa de pequeno porte, é possível, isso aqui não cabe a nós. Nós estamos colocando uma trava aqui porque essa é a comissão que inicia o processo. Nós temos que colocar um parâmetro. E o parâmetro aqui, eu assumo a posição, ela é jurídica, mas é também de uma pessoa que, vendo a história do nosso país, do nosso Estado, dos municípios, sabe que muitos dos problemas hídricos que nós vivemos hoje diz respeito a um modelo de desenvolvimento desenvolvimento que não é sustentável, onde o poder econômico prevalece sobre o interesse público. Eu penso, é evidente que a V. Exª não está entrando nessa discussão. O deputado Guilherme está entrando, queria deixar isso, mas é questão jurídica, porque ele faz análise aqui jurídica, queria deixar isso muito claro aqui. Agora, do ponto de vista do interesse da região metropolitana, nós, a maioria aqui, inclusive, moramos aqui, nós estamos à beira do caos hídrico. Nós temos, sim, uma responsabilidade, por isso que eu volto aqui para benizar o deputado Mauro Tramonte pela apresentação do projeto e ao movimento SOS Vargem das Flores, porque o SOS Vargem das Flores é SOS acesso a recurso hídrico na região metropolitana. Então, deputado Guilherme, data a vênia, a profundidade das suas colocações, viu, deputado Dalmo, presidente, o meu parecer é pela rejeição da emenda do deputado Guilherme da Cunha. Muito obrigado, V. Exª. Continua a discussão com a palavra do deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, Sr. Relator, e também ao público, acho importante esclarecer, pessoal, está todo mundo com a plaquinha aí, aqui a gente já falou sim para o projeto, a gente está discutindo é só detalhe do texto e aperfeiçoamento do texto. Então, é curioso que às vezes fica esquisito, você vê duas partes debatendo tanto e as duas estão querendo chegar no mesmo fim. As duas querem que esse projeto vá adiante, as duas querem que esse projeto proteja a Vargem das Flores, que eu estou vendo em outra faixa como Varze, eu chamo de Vargem das Flores, o projeto chama assim também, e todos queremos o melhor para a proteção ambiental. A gente discorda eventualmente do que é o melhor para a proteção ambiental e discorda eventualmente no que é o objeto aqui da comissão, no que são os limites do poder legislativo ou do poder executivo. E aí eu gostaria de lembrar, deputado André, que o argumento não tem nada a ver com o interesse local, não, o argumento são competências de poder executivo ou de poder legislativo, o argumento não é matéria de município ou matéria estadual, o argumento suscitado não diz respeito a interesse local. Como também o projeto não dizia respeito a toda essa preocupação da Vale, da CPI, eu acho interessante a gente ouvir isso enquanto uma narrativa, enquanto um aprendizado, mas é bom lembrar que o projeto não tem nada a ver com isso. Até porque, na propositura original do projeto, sequer havia vedação para empreendimentos industriais no local. O projeto original, antes de ser melhorado nessa comissão, ele não proibia empreendimento industrial, não. Podia entrar lá a indústria, mas o projeto foi melhorado aqui na comissão. E, ao ser melhorado na comissão, aí sim, vedou ali empreendimentos industriais que podem afetar a Vale, não me importa. Mas é só para a gente deixar claro, a discussão não tem a ver com o crime de Brumadinho, a discussão não tem a ver com a Vale. Há uma discussão legítima sobre proteção ao meio ambiente. Essa é a discussão que a gente está tendo aqui, sobre os limites do poder executivo e do poder legislativo, e uma discussão sobre proteção ao meio ambiente. quanto aos limites entre poderes, me parece muito evidente que a gente, adentrando em casos concretos, como não pode ter loteamento, a gente está usurpando competência do COPAN, porque caberia a ele fazer análise concreta de cada empreendimento para dizer se um loteamento é ambientalmente adequado ou não. Se um órgão da administração pública que poderia ser instalado no local é ambientalmente adequado ou não. esse caso concreto para melhor proteção ao meio ambiente deve ser feito com base em estudos técnicos que levem em conta cada projeto, cada caso concreto. E é isso que a gente quer ver preservado. A gente quer ver preservada a autoridade de quem vai avaliar caso a caso a partir do seu mérito técnico, ao invés de a gente tentar adivinhar aqui que projeto que é bom, que projeto que é ruim e já colocar uma limitação que pode impedir o uso adequado da região. E aí a gente entra em algumas discussões, uma discussão muito importante. A primeira delas é uma preocupação de que o COPAN venha a ser capturado pelo poder econômico. Concordo com essa preocupação, é válido. É a coisa mais comum que a gente tem no Brasil, talvez no mundo, é a captura de órgãos reguladores pelos interessados. Seja o poder econômico, seja, muitas vezes, os servidores do próprio órgão, vários, vários casos a gente tem de captura regulatória. O COPAN pode ser objeto disso, mas o projeto protege a região e protege a população contra essa captura regulatória, porque não limita a autorização apenas ao COPAN, mas faz necessário ouvir a população. O projeto já contempla isso. Então, não estamos aqui diante de um caso da Vale, não estamos aqui diante de um caso de possível captura pelo poder econômico. A gente está aqui diante de um caso, sim, constitucional, portanto, não de mérito, constitucional, que diz respeito aos limites de atuação do poder executivo ou do poder legislativo na necessária repartição de poderes. E, além disso, adentrando em uma matéria que também é constitucional de proteção ao meio ambiente, vale lembrar que o maior problema ambiental do Brasil, como muito bem colocado, até pelo próprio ministro de meio ambiente, é a falta de saneamento básico e tratamento de esgoto sanitário. é esgoto sendo despejado em natura, em cursos de rio e nos oceanos. Esse é o nosso maior problema ambiental. E esse problema ambiental, ele é mais eficazmente mitigado ou evitado quando a gente permite a utilização regular das localidades. Quando a gente permite que ali só se construa uma casa que tenha o devido tratamento de rede de esgoto, ao invés de a gente falar que nada pode acontecer aqui e amanhã se deparar com uma ocupação, que a gente pode até falar não, mas essa ocupação aqui, o problema é da fiscalização. Eu não quero saber de quem é o problema. Eu quero que o problema não exista. Porque se a gente tiver um problema, não adianta eu falar que esse problema foi da fiscalização, foi do prefeito, foi de quem quer que seja. Se a gente tiver um problema, acabou a água. E aí procurar a culpa vai ser inútil nessa hora. A gente tem a possibilidade de aprimorar um projeto que já está aqui encaminhado para ser aprovado. Mas a gente tem a possibilidade de aprimorar esse projeto para que a gente possa dar a melhor destinação ambiental para ele, respeitando a opinião da comunidade que vai ser atingida, evitando a captura regulatória e evitando também ocupações irregulares, que seriam um problema de fiscalização lá na frente, mas que vão virar um problema de água para todos nós. E que não vai adiantar a gente ter desculpa. O que a gente não pode é ter o problema. Me parece que a melhor solução que em nada prejudica a proteção da região e o importante recado que se dá ao prefeito de contagem, se for essa a intenção, em nada prejudica a aprovação da emenda apresentada, incorporá-la ao projeto para que ele possa prosseguir aprimorado para as comissões de mérito e para o plenário, protegendo o meio ambiente, protegendo a devida destinação do bem, protegendo os limites de atuação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. eu rogo à Vossa Excelência que reveja esse entendimento de manter a proibição a casos concretos e específicos sem ter as informações técnicas adequadas, que não repita eventualmente, aliás, que repita o bom procedimento que teve na discussão da ocupação do Santa Tereza, que Vossa Excelência mesmo falou, foi precedido de uma série de estudos que levaram a uma série de conclusões. Aqui a gente está proibindo com base em nada, empreendimentos específicos sem saber se eles são bons ou ruins, o que pode acabar saindo um tiro no pé ambiental e certamente, de pronto, independente das consequências ambientais, é uma usurpação de competências do Poder Executivo. Presidente, muito obrigado. Continua em discussão. Serei muito breve, presidente. Quando a gente cita aqui Comissão Parlamentar de Inquérito, quando a gente cita aqui o COPAN, é óbvio, nós estamos fazendo contextualização, presidente, que é natural num debate sobre uma matéria. Então, é bom que o ilustre colega, deputado Guilherme da Cunha, entenda isso. Ao citar a experiência de seis meses ouvindo as famílias, as pessoas, as vítimas, nós vivenciamos um problema ambiental que envolveu famílias, que envolveu o meio ambiente, que envolveu uma dimensão de problemas que jamais, deputada Seris Laviola, a Comissão Parlamentar de Inquérito, o Inquérito da Polícia Civil, da Polícia Federal, conseguirá alcançar toda a magnitude do estrago que foi feito. E nós estamos ali contextualizando e mostrando. De um lado, um empreendedor poderoso, como o deputado André que então citou aqui. E é a situação. Quando a gente cita Copan, envolve a discussão também do Copan e a experiência vivida aqui do Copan. Então, eu queria só deixar claro que durante o debate em determinada matéria, faça contextualização. Então, senão, o colega já diz, não, não, não estão discutindo, não estão discutindo aquilo. Numa discussão, cabe contextualização. E nada melhor do que você trazer ao debate uma experiência vivida, vivenciada, e não apenas a teoria enclausurada dentro de uma sala, com ar-condicionado, numa biblioteca, tranquila. Agora, quando você pega o direito e vivencia as experiências, elas são riquíssimas, André. Por isso, deixo claro, acompanho o parecer, voto com o parecer do relator. Continuem a discussão, encerra essa discussão. Vamos colocar em votação o parecer, salvo e proposta de emenda. Em votação o parecer. Senhoras e deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos colocar em votação a emenda apresentada pelo deputado Guilherme, que mereceu a opinião contrária do relator. Senhores deputados, senhora deputada, que estiverem de acordo com a emenda apresentada pelo deputado Guilherme, permaneçam como se encontram. rejeitada a emenda. Com votos contrários, a deputada Celise da Viola, deputado Guilherme e deputado Bruno. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, deputada Celise da Viola. Eu ouvi atentamente a discussão sobre o projeto. É um projeto louvável do deputado Mauro Tramonte, necessário, inclusive, como disse também o nosso relator deputado André Quintão no seu brilhante relatório e também o deputado Guilherme na sua discussão e na apresentação da sua emenda. Nós somos completamente a favor do projeto, porém, eu concordo com o deputado Bruno. Na apresentação da emenda, me surgiu uma dúvida com relação à questão ambiental, à proteção realmente do meio ambiente. E essa dúvida me levou a ter essa posição, porque eu acho que a gente deveria levar pelo menos para o mérito essa discussão. Mas é claro que nada impede que lá no mérito a gente discuta isso também, para que cheguemos ao texto mais adequado. Nós somos a favor do projeto, sempre manifestei, mas realmente a apresentação da emenda me deixou uma séria dúvida, uma questão. E eu acho importante a gente esclarecer. Somos a favor, votamos a favor, mas essa dúvida a gente precisa seguir com ela para a comissão de mérito, para que a gente possa ampliar e ter o chegar à conclusão. Que pode ser a conclusão que chegou o deputado André ou a gente achar que tem algo mais adequado para a gente fazer no projeto. Aqui na CCJ é importante lembrar, e nisso eu parabenizo o nosso presidente. Aqui tem sido o palco de grandes discussões. nós temos conseguido inclusive adentrar em alguns méritos, porque é importante. O próprio relator deputado André, meu chefe, deixou claro aqui que aqui nós temos o posicionamento jurídico, mas temos também a interpretação política, faz parte do cargo que exercemos, faz parte do mandato que exercemos. Então, é importante dizer que a discussão é sempre válida e espero que a nossa conclusão final seja a que realmente foi apresentada aqui hoje, a que venceu aqui hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Com relação ao projeto, continuem contando conosco o valor que ele tem. Parabenizo novamente o autor, deputado Mauro Pramonte, também o relator, deputado André Quintão. Muito obrigado, Vossa Excelência. Passaremos agora ao projeto de lei 13.044-2019, primeiro turno, de autoria do deputado Agostinho Patruz, sargento Rodrigues, dispõe sobre a responsabilidade das autoridades estaduais pelo exercício regular do poder regulamentar. Como relator da matéria, emiti parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade em reunião passada. Foi concedido vista do parecer ao deputado Guilherme da Cunha. Assim sendo, continua em discussão o parecer. Senhor presidente, eu estou apresentando uma proposta de substitutivo muito, muito semelhante ao texto original, apenas com alguns aperfeiçoamentos, a meu ver. A gente debate a proposta antes ou após a leitura dele? perfeitamente. Eu vou ler. Eu vou ler. Sobre a mesa, proposta do substitutivo do deputado Guilherme da Cunha, que recebeu o número 1. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Decreta. Artigo 1º. A expedição de ato normativo infralegal manifestamente em desacordo com os limites do poder regulamentar, ortogado pela Constituição Estadual e pela legislação estadual em vigor, enquadrado nos termos do artigo 11 da Lei Federal 8.429 de 92, sujeitará a autoridade estadual às sanções previstas naquela lei federal, consoante o procedimento ora apresentado. Parágrafo único para fins do previsto do CAPT, entende-se por 1. ato normativo infralegal os decretos, as instituições, portarias, circulares, memorandos, ofícios ou qualquer ato normativo expedido com base do poder regulamentar ortogado ao Poder Executivo que acarrete. Dois pontos. A. Criação de direitos e deveres não previstos de lei. B. Ampliação, restrição ou modificação de direitos ou deveres previstos em lei. C. Extinção ou anulação de direitos ou deveres previstos em lei. Inciso do segundo. Autoridade estadual ou agente público expediu o ato normativo infralegal previsto no inciso primeiro. Artigo segundo. Qualquer cidadão é parte legítima para provocar atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais com vistas a apuração por inquérito civil ou a propositura de competente ação judicial caso ocorra ato normativo infralegal previsto nos termos do artigo primeiro. Artigo terceiro. Recebida a proposta de resolução para assustar efeitos de ato normativo previsto no artigo primeiro, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais enviará cópia da proposição ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais a quem incumbe dois pontos. Um, decidir acerca da propositura da ação civil pública para responsabilização da autoridade estadual na forma da legislação federal de regência. Dois, decidir acerca da convivência e da oportunidade de formular o pedido cautelar em juízo para assustar de imediatos efeitos do ato normativo infralegal que contraria o poder regulamentar previsto na Constituição estadual ou que viole manifestamente o teor da lei estadual. Artigo 4º Esta lei entra em vigor na data da publicação oficial. Sala das Comissões Deputado Guilherme da Cunha Este é o substitutivo apresentado pelo deputado Guilherme da Cunha. Na qualidade de relator nesse momento em que pese respeito ao ilustre deputado Guilherme eu mantenho meu parecer original. Vamos colocar em discussão. Senhor presidente para discutir para discutir Vossa Excelência. Senhor presidente esse é talvez o principal projeto a passar por essa comissão desde o início da nossa legislatura. Isso foi dito pelo deputado Sargento Rodrigues ontem na nossa reunião ordinária e eu concordo eu como um liberal tenho pânico absolutamente pânico do abuso do poder regulatório por parte do Estado. É algo que a gente deve sempre buscar evitar e esse projeto é louvável ao propor a ideia mas me parece me parece senhor presidente mas me parece senhor presidente que em que pese o projeto acertar com perfeição qual o problema e definir que esse problema precisa ser remediado ele erra na dose e é isso que eu acho que a gente tem a oportunidade de consertar aqui. Explico o projeto tipifica como ato de improbidade administrativa a prática de determinadas condutas listadas nos diversos incisos do seu artigo primeiro. O grande problema senhor presidente e estendo também a observação ao autor da proposição o grande problema é que atos de improbidade administrativa são de definição privativa da União Federal nos termos da nossa Constituição não à toa o próprio texto do projeto já remete que as pessoas que praticarem os atos que agora são tipificados como improbidade administrativa sofrerão as sanções previstas na lei federal ao proceder dessa maneira ao invadir uma esfera de competência que é própria da União Federal o que o projeto faz é abrir uma porta uma infeliz porta para impunidade uma porta que permitirá qualquer agente público uma porta uma porta que permitirá a qualquer agente público que venha a ser processado que venha a ser julgado por essa matéria por atos praticados dos diversos incisos do artigo primeiro que ele possa suscitar nos tribunais que a lei com base na qual ele foi condenado é inconstitucional por violar competência privativa da União Federal ele poderá suscitar isso e terá uma porta aberta à impunidade a escapar dos rigores da lei que a gente deve buscar nessa assembleia que ocorram para as pessoas que praticarem essas condutas esse entendimento de que os atos de improbidade são de definição privativa da União Federal não é apenas meu compartilho dele mas confesso que bebi de outra fonte para poder chegar a essa conclusão e essa fonte é o Supremo Tribunal Federal é o Supremo Tribunal Federal órgão que eventualmente julgará os recursos desses condenados que poderão sair impunes e o que diz um julgado recente do Supremo Tribunal Federal tem pouco mais de um ano diz que a Constituição Federal no campo civil pretendeu punir mais severamente o agente público corrupto que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas mas para tanto exigiu a tipificação legal das condutas denominadas atos de improbidade e geradores as graves sanções previstas no parágrafo quarto do artigo 37 da Constituição da República e disciplinadas no artigo 12 da lei número 8.429 de 92 de maneira possibilitar a ampla defesa e o contraditório a lei definiu os atos de improbidade administrativa como aqueles que possuindo natureza civil e devidamente tipificados em lei federal ferem direto ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração pública independentemente de importar enriquecimento ilícito ou de causarem prejuízo material ao erário e o Supremo Tribunal Federal prossegue a natureza civil dos atos de improbidade administrativa é essencial para análise da questão prescricional e decorre do comando constitucional que é bastante claro ao consagrar a independência da responsabilidade civil por atos de improbidade administrativa e a possível responsabilidade penal derivadas da mesma conduta ao utilizar a fórmula e abre aspas sem prejuízo da ação penal cabível e prosseguindo na definição do Supremo Tribunal Federal só um instante senhor presidente senhor senhor senão 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 Obrigado. E prossegue, senhor presidente, que o servidor público será o autor do ato lesivo ao ordenamento jurídico, pois as três espécies de atos de improbidade previstas na Lei nº 8.429, de 92, nos seus artigos 9, 10 e 11, exigem que sua conduta, enquanto particular pessoa física ou jurídica, que induzir, concorrer ou se beneficiar do ato de improbidade, que as pessoas serão o partícipe, porém, a responsabilidade, e novamente ressalto, civil por ato de improbidade administrativa, sempre exige a plena comprovação da responsabilidade subjetiva. Fica muito evidente, senhor presidente, que pela definição dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a definição dos atos de improbidade administrativa, por importar em responsabilidade civil, e mais precisamente responsabilidade civil da modalidade subjetiva, ela é matéria própria de direito civil, portanto, competência privativa da União Federal, conforme artigo 22, inciso 1 da Constituição da República. Sendo matéria própria da União Federal, não é outra conclusão do Supremo Tribunal Federal dizer que a definição de quais são os atos que importam em improbidade estejam definidos em lei federal. Feita essa janela, para que a gente pudesse ver qual é o entendimento da Suprema Corte sobre a competência, resta a gente optar entre dois caminhos. O primeiro seria a rejeição pura e simples do projeto, dizendo, opa, estamos invadindo aqui competência de outro ente da federação, vamos rejeitar o projeto e dá-lo por inconstitucional, nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição. Não é o que queremos fazer, não é, porque esse projeto é muito importante, porque é muito importante a gente combater o abuso regulatório, porque é muito importante a gente combater atos do Poder Executivo que extrapolem os limites permissivos dados por nós, do Poder Legislativo, que somos os representantes do povo de Minas Gerais. Por isso, opto pelo outro caminho, o caminho de tentar retirar os obstáculos constitucionais do projeto e, principalmente, a partir da retirada desses obstáculos constitucionais, retirar a possibilidade de impunidade para os agentes públicos que praticarem esses atos, retirar a possibilidade de impunidade para que a gente possa, com o projeto melhorado, efetivamente punir aqueles que praticarem os atos de abuso regulatório. E, por essa razão, senhor presidente, por essa razão, também, deputado Sargento Rodrigues, autor da proposição. O que propulso é muito simples. Foram duas coisas, basicamente. A primeira delas foi retirar da norma estadual a afirmação de que o ato tal constitui improbidade administrativa, porque essa tipificação é própria da União Federal, e a gente aqui abriria a porta da impunidade. O que fiz foi dizer que, sendo praticado um ato que seja configurado como ato de improbidade, conforme artigo 11 da Lei Federal, nº 8.429, de 92, lei essa que já prevê que o abuso regulatório, o ato praticado em contrário e manifesta violação ao direito, é ato de improbidade, que, sendo praticado um ato infralegal desta natureza, estará o agente sujeito às sanções previstas na Lei Federal de Improbidade Administrativa, que levam à perda de função, ressarcimento horário, bloqueio de bens, que levam à pena de ineligibilidade, que levam a todas as gravosas penas previstas na Lei Federal. Mas, ao invés de a gente dizer, na lei estadual, que determinados fatos são tidos por improbidade, o que abre caminho para impunidade, a gente meramente faz remissão à matéria federal. E, além disso, a gente ainda amplia um pouco o escopo de vigilância da população mineira sobre esse projeto. Tal qual, no projeto original, apenas a mesa da Assembleia tem a competência, a legitimidade, para provocar o Ministério Público e dizer, opa, esse agente aqui passou da linha, esse agente aqui extrapolou o limite, esse agente aqui abusou de seu poder regulatório. Apenas a mesa da Assembleia teria essa prerrogativa. E isso não me parece adequado. Porque me parece adequado que cada cidadão mineiro que sofre no dia a dia, na pele, lá na ponta final do serviço público, com os atos de abuso regulatório, também ele possa participar da fiscalização e também ele possa participar do combate ao abuso. Não há por que excluirmos esse cidadão do debate, não há por que excluirmos esse cidadão da sua participação cidadã no combate ao abuso de autoridade. Razão pela qual inserir o artigo 2º na proposta de substitutivo, que abre espaço para que qualquer cidadão, e não apenas a mesa da Assembleia, possa reportar ao Ministério Público eventuais atos que a lei federal já caracteriza como de improbidade administrativa. Sr. Presidente, o substitutivo não é complexo. Definitivamente não é complexo. É um substitutivo que meramente busca vedar os caminhos que os ratos poderiam encontrar para buscar impunidade diante de eventuais tentativas dessa Assembleia e do povo mineiro de combater o abuso. É um aperfeiçoamento que visa evitar lacunas que advogados criminalistas são especialistas em explorar, e que levam a condenações que nunca viram prisões, e que levam a população frustrada nas ruas, descrente do nosso Poder Judiciário, descrente das nossas leis. A gente tem aqui a oportunidade de fazer uma lei que não tenha, de partida, um buraco pelo qual os ratos possam fugir. A gente tem aqui a oportunidade de fazer um aprimoramento que não altere em absolutamente nada o louvável espírito que essa norma busca atingir, que combater o abuso regulatório, combater os maus agentes públicos, em nada prejudica, mas veda a eles uma saída pela impunidade. Veda a eles rirem da nossa cara no final. É isso que a gente busca com esse projeto, na verdade, com esse substitutivo. E buscamos também que cada cidadão possa praticar a sua cidadania livremente, sem precisar passar pelo filtro da mesa da Assembleia. Que cada cidadão, diante do abuso, possa reportar ao Ministério Público. Que cada cidadão, diante do abuso, possa procurar justiça. E não apenas a mesa da Assembleia ungida para algum poder especial que, em nada me parece, republicano. Por essas razões, senhor presidente, eu peço a revisão desse entendimento, o entendimento feito de imediato, eu entendo, pela rejeição do substitutivo, para que entenda que ele não busca, em momento nenhum, esvaziar esse projeto. Muito antes, pelo contrário. Tudo o que a gente busca nele é fechar caminhos pelos quais os ratos podem procurar impunidade. A gente quer que o projeto seja efetivo, porque o projeto é louvável. E, da maneira como está, ele vai ser a festa dos advogados criminalistas, com seus altos honorários, livrando os poderosos e rindo da nossa cara. Senhor presidente, peço a revisão do entendimento, para que aprove, para que incorpore o substitutivo ao projeto, ainda analisando que, futuramente, nas comissões de mérito, no próprio plenário, haverá duas opções à disposição da Assembleia. O texto original, o texto substitutivo, e todos, com mais tempo de ter analisado a matéria, e todos, com mais tempo de terem estudado, analisado com suas equipes, suas pessoas de confiança, se, de fato, o substitutivo veda caminho a ratos, ou se o substitutivo esvazia a proposição. Eu tenho certeza que é apenas veda caminho a ratos, e eu tenho certeza que é isso que essa comissão deseja que o projeto alcance ao final. Justiça para a população de Minas, acesso para qualquer cidadão, sem chance de impunidade para quem pratica o ilícito. Muito obrigado, V. Exª. A presença continua em discussão. Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado Bruno. Sr. Presidente, eu, quando foi apresentado esse projeto, eu estava até discutindo com o deputado Guilherme, e, no início, achei que era um projeto ruim. Até brinquei com o sargento Rodrigues, com quem tem uma ótima relação, que esse projeto era a Assembleia tentando colocar a faca no pescoço do governador. Mas, conversando com o deputado Sargento Rodrigues, ele me explicou o porquê deste projeto. E eu confesso que foi uma argumentação embasada que me fez repensar o meu posicionamento. Eu tenho um entendimento um tanto quanto diferente do deputado Guilherme da Cunha, por entender que se trata de matéria de direito administrativo, sobre o qual nós podemos criar a legislação, e também que complementa a legislação federal. A legislação federal, na sua sessão 3, onde está o artigo 11, inciso 1, veda a prática de ato visando o fim proibido em lei ou regulamentado diverso do que ele previsto na regra de competência. Essa é a legislação federal, que é a regra geral. Nós aqui estamos criando, no âmbito estadual, uma regra específica adequada à nossa realidade, dentro da partição de poder dos entes federados. Então, eu não vejo óbice de constitucionalidade ao projeto. Eu acho que ele é um projeto que pode, sim, tramitar nessa casa. Eu acho que cabe uma discussão de mérito se nós devemos impor tais restrições ao Poder Executivo. Eu creio que sim, porque traz respeito à legislação expedida aqui. E eu não consigo partilhar da interpretação do deputado Guilherme da Cunha. Eu, até quando vi o projeto a primeira vez, achei que seria um projeto prejudicial, mas, depois de melhor avaliar, eu entendo que não há vício de constitucionalidade. Acho importante explanar esse posicionamento. Muito obrigado, V. Exª. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer, salvo proposta de substitutivo. Eu já falei. Já falei. Mantenho, mais uma vez, conforme manifestei, com todo respeito à devida vênia, a rejeição do substitutivo apresentado pelo deputado Guilherme da Cunha. Em votação o parecer, salvo proposta do substitutivo. Sra. deputada, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos colocar agora, em votação, o substitutivo apresentado. Sra. deputada, Srs. deputados, de acordo com o substitutivo, permaneçam como se encontram. rejeitado o substitutivo. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serei muito breve o adiantar da hora e reservei esse espaço exatamente para poder ter a tranquilidade de fazê-lo. Eu sugiro ao ilustre colega deputado Guilherme da Cunha, que dê uma lida na Lei 14.184, que disciplina o processo administrativo no âmbito do Estado de Minas Gerais, especialmente no seu artigo 4º, que diz o seguinte, somente a lei poderá condicionar o exercício de direito, impor dever, prever infração ou prescrever sanção. E eu citei isso aqui ontem, presidente. Citei o artigo 84, inciso 4º da Constituição da República, por simetria, o decreto é para fiel cumprimento de lei. Citei o artigo 37, seus princípios, que norteiam, e o primeiro princípio é a legalidade. Citei o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2, que ninguém poderá fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. O que nós fazemos aqui, eu conversava agora mesmo com o deputado Charles Santos, da mesma forma, deputada Celis, V. Exª relatou aqui um projeto de iniciativa, até achei que estaria na pauta hoje, da defesa do consumidor. E o deputado Guilherme, mais uma vez, questionou por que nós estávamos fazendo a referência à lei federal. E a semelhança é a mesma. Quando nós legislamo na área de defesa do consumidor e citamos a sanção da lei federal, prevista na Lei 8.078,90, que é o quadro de defesa do consumidor. Nós temos competência? Temos. Quem identificou a conduta e prescreveu a sanção? O legislador federal. Onde? Lá no artigo 56 da Lei 8.078. Então, todos os projetos de leis que nós apresentamos aqui na área de defesa do consumidor, quando nós queremos falar da sanção, nós remetemos ao Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078,90. Da mesma forma, a nossa consultoria, deputado Dalmo, é bom que você deixe claro, quem produziu o projeto de lei foi a nossa competente consultoria, que elaborou esse projeto de lei, a pedido deste deputado e do deputado Agostinho Patruso, presidente dessa casa. E eu fiquei encarregado pelo presidente Agostinho Patruso, e falei, olha, Rodrigues toma conta dessa matéria, a sugestão, ela é muito importante, e nasceu o presidente dessa discussão. E eu falava para ele, falei, olha, presidente, há 21 anos eu estou aqui assistindo a administração pública, às vezes um chefe de gabinete, um assessor de quarto, quinto, décimo escalão, mudar a lei através de uma portaria, de uma resolução, de um memorando. Agora, o que adianta, deputado Dalmo, quando nós estudamos lá a chamada norma penal em branco? Qual a solução que nós temos para ela? Se você tem um crime, eu não tenho sanção. Eu disse aqui ontem, e vou repetir, eu não sou da linha de Miguel Reale, eu sou da teoria de Kelsen. Kelsen falou, olha, você tem que ter a lei, mas tem que ter a sanção. Então, o substitutivo esvaziava a proposta, esvaziava praticamente tudo da proposta. Então, não precisaram nem, podia ter retirado o projeto a encaminhar pelo substitutivo. Mas eu quero aqui deixar claro, presidente e relator, vossa excelência, entendeu, e vossa excelência, como legislador experiente, calejado, como advogado, sabe que o legislador genuíno somos nós. E nós temos que frear essa vontade demasiada do executivo de querer exorbitar o poder da delegação legislativa se não há uma punição, se não há um puxão de orelha. Então, se nós queremos tipificar conduta e prescrever sanção, o ente, município, Estado e União têm total independência para legislar no âmbito administrativo. É o que nós estamos fazendo. Legislar no âmbito administrativo. Nós não estamos tipificando nenhuma conduta penal, até porque nós somos legisladores incompetentes. Então, deputado Dall, eu queria dizer, cumprimentar a vossa excelência e cumprimentar os colegas deputados que nos acompanharam, que são legisladores, que às vezes têm uma experiência que outros não tiveram. O deputado Charles Santos, o deputado Bruno Henrique, quando eu relatei, eu falei, certíssimo. Volto a insistir, deputado Dall, talvez esse projeto seja o mais importante, não é como projeto importante, não tem benefício nenhum político disso, dividendo político nenhum. Não tem. Mas para o parlamento, para o fortalecimento do parlamento e os mecanismos de controle e fiscalização, deputado Celise, vossa excelência sabe qual é a dificuldade de vossa excelência chegar ao parlamento e virar legisladora. O memorando que o cidadão faz a quarta porta fechada passa na CCJ, passa na fiscalização, na administração, vai no primeiro turno, recebe substitutivo do colega, recebe pedido de vista? Não. E eles estão legislando assim na maior cara de pau. Quer legislar? É tão simples, tão simples, deputado Celise, disputa eleição para vereador, para deputado estadual, federal, senador, presidente, governador, aí você terá a caneta para legislar. agora nós aqui temos que submeter o crivo de comissões e plenários de 77. Não é um ato isolado. Então o nosso convencimento tem que ser um convencimento bem feito, bem argumentado para que a gente vença. Então eu queria deixar claro que esse projeto ele não traz dividendos políticos nenhum para mim nem para o presidente dessa casa. Mas ele fortalece muito o parlamento nas suas principais funções, deputado Adão. Então eu queria agradecer Vossa Excelência e cumprimentar os colegas que entenderam o propósito do projeto quando aqui declinaram o seu voto favorável. Agradeço aos colegas deputados e eu tenho certeza que o debate continuará na comissão de administração pública em plenário, em primeiro turno, em segundo turno, se Deus assim o permitir. Muito obrigado, Vossa Excelência. Declaração de voto. Declaração de voto do deputado Celise. Presidente, eu votei, sim, no parecer, pelo brilhante parecer apresentado pelo presidente, mas eu gostaria de fazer uma fala aqui importante. A apresentação do substitutivo do deputado Guilherme é uma coisa completamente legítima. Essa comissão, deputado Sargento Rodrigues, tem feito um trabalho diferenciado nessa casa. Nós somos sete membros que hoje temos total liberdade de discutir, aperfeiçoar e trabalhar. E eu tenho visto, pela primeira vez, sob a batuta do nosso presidente, deputado Dalmo, essa comissão virar um palco de discussão de temas tão importantes. Então, eu quero dizer que os meus colegas, membros da comissão, têm feito esse trabalho com muita dedicação. E nos fazem refletir, sim, o subtipo do deputado Guilherme nos faz refletir. Eu acho que esse papel é muito importante. eu acho que nós temos que analisar mesmo com muita cautela, nós temos que apresentar nossas posições, lembrando que os sete membros dessa comissão representam hoje o crivo constitucional, jurídico e legal de cada proposição que é que passa. E nós temos feito um trabalho muito dedicado. E isso é mérito de cada um de nós. E, inclusive, com muita dedicação do deputado Guilherme. Eu acho importante fazer essa ressalva, porque, às vezes, dá a entender que a gente só questiona por questionar. Não, essa comissão tem questionado muito, sim. Muito. Toda a comissão. Mas é porque nós estamos tendo um cuidado especial. Porque nós estamos vendo uma série de leis apresentadas nessa casa serem derrubadas por inconstitucionalidade. Então, esse momento é um momento importante que essa comissão atravessa. E essas posições e esses questionamentos são muito bem-vindos aqui. Eu acho que a gente precisa, sim, colocar todas essas posições para a gente chegar a conclusões plausíveis, para que a gente não enfrente novamente problemas dessa natureza. Que não são questionados pelos outros colegas aqui, não. Mas que são questionados lá fora, como agora tivemos um questionamento da legislação que aprovamos aqui, que iria de forma completamente, juridicamente, constitucionalmente, legalmente, perfeita. Mas foi questionado por procuradores do Tribunal de Contas. Então, a gente tem que ter muito cuidado no que passa aqui. E o deputado Dalmo foi brilhante no parecer dele, por isso acompanhamos. Mas o questionamento, a análise profunda de todos os passos que nós tomamos aqui tem sido cada dia e cada vez mais importante. Então, o fato de a gente tentar aperfeiçoar, de a gente buscar, eu acho que isso só vem a brilhantar do trabalho da nossa comissão. E eu aproveito aqui para parabenizar também os autores do projeto, que estão valorizando o poder legislativo. Eu que sou legislativa nata, porque tem um histórico da família totalmente dedicado ao legislativo, de todas as formas. e como servidora do legislativo, da área de processo. Então, o poder que eu mais valorizo é o poder legislativo. Por isso, não pretendo, todo mundo sabe disso, nunca tive a menor pretensão e não tenho de fazer parte de outro poder que não seja ele. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo agora nessa Assembleia Legislativa, em que nós temos a oportunidade de apreciar profundamente, de deliberar sobre as matérias e de todos nós apresentarmos aqui as posições para que possamos analisar e que daqui saia o melhor e evitar todos esses questionamentos, eu acho isso muito importante. Eu não podia deixar essa marca aqui. A importância que essa comissão tem representado agora, e eu cumprimento todos os membros da comissão, que comigo fazem parte aqui, a forma séria e como a gente tem conduzido isso. Viu, deputado Sargento Rodrigues? Isso é muito importante para a Assembleia, porque nós estamos tentando melhorar e aperfeiçoar a imagem do nosso legislativo, assim como esse projeto vem fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado. Vossa Excelência. Perfeitamente, iluso deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, tem hora que eu me sinto méxico, que eu joguei como nunca e perdi como sempre. Eu acho importante, senhor presidente, nessa declaração de voto, a gente deixar muito claro que não havia aqui, lado A e lado B, quem estava a favor ou contra o projeto. Aqui a discussão foi muito parecida com a do projeto anterior, na qual todos convergiam em entender que o projeto é bom e aperfeiçoamentos eram propostos. Então, ao contrário da fala anterior, que sugeriu que eu devesse consultar alguns manuais ou coisa parecida e que sugeriu que eu fosse contrário à proposição, eu queria dizer que eu valorizo tanto, tanto o combate ao abuso regulatório, ao abuso de poder por parte da autoridade, tanto que eu quero ter a certeza que quem pratica isso não sai impune e que eu quero ter a certeza que cada cidadão vítima do abuso possa ter legitimidade para defender o seu direito. Era esse o espírito do substitutivo. Não era para rejeitar o projeto. Era para dar participação a cada cidadão no combate ao abuso. Isso foi rejeitado. Eu quis, mas isso foi rejeitado. Era para garantir que quem pratica o abuso não tem uma rota fácil de impunidade, suscitando vício formal da legislação que o condenou. Eu queria fechar a porta da impunidade para eventuais administradores que abusassem do seu direito. E, infelizmente, a porta da impunidade permaneceu aberta. É triste, senhor presidente, quando a gente percebe que, eventualmente, essa discussão, essa discussão não acontece, talvez, em toda amplitude que mereça, porque há uma pressa, uma pressa que a gente não consegue entender por quê na aprovação do projeto. E, de pressa em pressa, a gente eventualmente passa uma legislação que, infelizmente, vai ser derrubada nos tribunais, vai virar porta de saída para maus administradores. Eu torço para que a gente tenha tempo de fechar essa porta nas comissões de mérito. Eu torço por isso porque eu me importo muito com o combate à corrupção, porque eu me importo muito com o abuso regulatório, porque eu me importo muito que cada cidadão tenha sua participação garantida na luta pelo próprio direito. Eu não quero ver o cidadão sendo tolido na luta do seu direito, tendo que passar pelo filtro da mesa da Assembleia. Eu quero que o cidadão tenha acesso direto à justiça. E eu não quero ver os corruptos buscando uma saída fácil com seus caros advogados criminalistas dizendo que a nossa legislação tem um vício formal. E estava ao nosso alcance poder corrigir isso. Se eu vou ter razão ou não, acho que o tempo dirá. Talvez, daqui a alguns anos, corruptos futuros lembrem desse momento e festejem como naquela clássica cena da série O Mecanismo, quando o julgamento vai para o STF. Talvez eles festejem dizendo que a gente deixou de fazer o nosso melhor papel. É a sensação que eu tenho aqui hoje. Respeito o entendimento dos colegas, esperava apenas que esse entendimento viesse como fruto de um debate maior, o que, infelizmente, não aconteceu. Me resto vencido, mas consciente e tranquilo de ter feito o meu papel, de ter lutado novamente até o fim. Senhor presidente, declaração de voto. Deputado Bruno Henrique. Senhor presidente, primeiramente, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante relatório, o qual votei favoravelmente, e dizer aqui que nós não abrimos porta para impunidade ou deixamos saída para corruptos. Este é o entendimento do deputado Guilherme da Cunha, o qual ele tem total direito de ter, até porque as correntes e interpretações jurídicas no Brasil são inúmeras, sem número de doutrinas jurídicas no nosso país. Agora, esta comissão, a imensa maioria dos seus membros, entendeu não haver vício de iniciativa para tal projeto e entendeu ser legítima a tramitação do mesmo nessa casa. Como eu tenho certeza que boa parte dos membros do judiciário também vão entender, porque é uma interpretação extremamente válida. Nós não estamos lidando aqui com pessoas que não têm conhecimento jurídico ou com pessoas inaptas para ferir a constitucionalidade. Então, eu entendo a preocupação do deputado Guilherme da Cunha, entendo que alguns magistrados tenham a mesma visão que ele e que, eventualmente, possamos ver um ou outro se valendo disso para escapar da regulamentação legal. Só que este projeto, da maneira que V. Exª relatou e aprovou, ele sim estabelece punições rígidas para aqueles que abusam do poder regulatório e excedem as suas competências desrespeitando a norma legal. E é isso que nós aprovamos aqui hoje. Foi este o projeto. Não abrindo portas para a imunidade ou tornando o projeto inócuo. No meu entender, inclusive, o substitutivo, embora muito bem feito, de maneira técnica, enfraqueceria os efeitos do projeto por estabelecer uma punição, digamos que, mais branda. Então, não concordo com as colocações que foram dadas pelo deputado Guilherme que abrimos aqui uma porta para impunidade. Pelo contrário, acredito que esta comissão, de maneira muito competente, aprovou um relatório igualmente competente que estabelece, sim, uma punição severa para aqueles que abusam da sua prerrogativa de estar em um cargo do Poder Executivo e descumprem o regramento legal. Muito obrigado, V. Exª. Gostaria de também manifestar-me quanto às colocações que foram feitas. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o deputado Guilherme da Cunha. Eu tenho, por V. Exª, absoluto respeito, consideração e, sem dúvida alguma, é a de uma das grandes inteligências, não somente de nossa comissão, do Parlamento Mineiro. A presença de V. Exª nessa nossa desidratura enriqueceu o Parlamento. V. Exª sabe dialogar, postular, sempre respeitoso, nas tratativas e, principalmente, com os parlamentares. E, para a nossa comissão, da qual tenho a honra de presidir, V. Exª tem sido, acima de tudo, um grande esteio das decisões, dos relatórios bem fundamentados e sempre são ouvidos, discutidos e, muitas vezes, rejeitados. o que aconteceu nesse projeto que V. Exª apresentou o substitutivo. Eu li atentamente os dois pareceres. Verifiquei que V. Exª estava enriquecendo um parecer do qual mereceu parecer favorável de nossa parte. Projeto vindo do Sargento Rodrigues e do presidente da Casa, Agostinho Patruz. Eu quero renovar quando falei ao Sargento, quando conheci o teor do projeto e eu vi que, realmente, o projeto vem combater a corrupção. Mas eu não concordo com V. Exª quando fala de uma forma muito francamente, sem nenhuma cerimônia, que essa comissão está abrindo as portas para a corrupção, fazendo com que continue a malandragem, a pilandragem, a safadeza, em outros termos. O V. Exª não falou, estou falando desta forma. Corrupção é isto. Então, eu quero, mais uma vez, dizer que, na íntegra, quando nós elaboramos o parecer, fizemos com nossa consultoria, sabendo que é uma matéria interessante, necessária, e importante, sim, para o Parlamento. então, se muitas vezes, no nosso parecer, eu não pude atender V. Exª na sua plenitude, nas suas colocações, nos seus conhecimentos jurídicos, mas eu não descaracterizei a proposta. Até pelo contrário, nós mantivemos, sim, acima de tudo, a austeridade, mantivemos, sim, a presença do Poder Judiciário na proibição, na coibição de qualquer ato ilícito, de quem quer que seja. Nós não somos Poder Judiciário, mas nós estamos aqui para construir e discutir leis. Então, eu quero manifestar a V. Exª que nós não abrimos a porta em nenhum momento da corrupção com esse projeto. Eu quero renovar, li perfeitamente o substituto de V. Exª como estava preparado. E quero, mais uma vez, dizer que, quando fiz o parecer, fizemos com a nossa consultoria e agradecer muito a sua manifestação do substitutivo. Mas me contraria muito quando manifesta que estamos abrindo a porta da corrupção nesse projeto. Então, eu quero agradecer a sua colaboração, a sua participação efetiva, até entendo um projeto importante e que V. Exª, lamentavelmente, não teve êxito através da minha opinião como relator o provimento da sua manifestação. Mas, de qualquer maneira, pode ter certeza que pudemos fazer o que pudemos entender, o melhor. E quero agradecer a todos os deputados que puderam acompanhar o nosso parecer. Vamos chamar agora o projeto 3.161, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que isenta impostos de operação relativa à circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte estadual e CMS a saída de produtos para a construção civil e pavimentação de estradas derivadas de rejeito de extração de minério. Relator Ilúcio Deputado Guilherme da Cunha. Consulta a V. Exª, está em condições de emitir o parecer. Sr. Presidente, as informações necessárias em resposta à diligência enviada por essa comissão só foram entregues em meu gabinete ontem e ontem a gente ficou o dia inteiro em reunião do plenário, assim como hoje. Infelizmente, não tive a oportunidade de aprofundar na informação enviada tão tardiamente pelo autor da proposição, razão pela qual peço prazo para a elaboração do parecer. Perfeitamente, é regimental. Agradeço o V. Exª. Assim sendo, a presidência agradece a presença dos senhores e senhoras deputadas para essa reunião. Passa a segunda fase da ordem do dia, compreendendo o recebimento de matérias em que? Ah, desculpa. Ah, desculpa. Não sabia. Passamos agora a votação e votação de segunda plenária para a oposição que dispensa apreciação do plenário. Desculpa. Projeto de lei nº 1.549, de autoria do deputado Rogério Correia, declara de utilidade pública Associação Marianense de Artistas Plásticos, com sede em município de Mariana. Relator, deputado Bruno Engel, com a palavra para emitir o parecer. De autoria do deputado Rogério Correia, desarquivado a pedido da deputada Beatriz Serqueira, a proposição em epígrafe visa declarar utilidade pública estão enunciados nos termos do artigo 1º da lei 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, consta-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.549, de 2015, na forma apresentada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer e encerra essa discussão. Senhora deputada, deputados de acordo para a ministra como se encontra, aprovado. De autoria do deputado Vanderlei Miranda, o projeto 5.416, de 2018, declara de utilidade pública o Instituto Filhos da Luz, com sede do município de Montes Claros. Deputado, relator, deputado Zé Reis, vamos redistribuir a matéria e dos deputados Celílios da Viola. Consulto-se, Vossa Excelência, está em condições de emitir o parecer. Presidente, vai ser necessária a apresentação de um requerimento. Requerimento com a palavra Vossa Excelência. Um minuto, presidente, por favor. Presidente, nós vamos precisar apresentar um requerimento solicitando que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a adequação do parágrafo único do artigo 7 de seu estatuto constitutivo de forma a vedar a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 3 do artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Também a apresentação de novo atestado de funcionamento declarando que os cargos de sua direção não são remunerados e que seus atuais diretores são idôneos em atendimento ao disposto nos incisos 3 e 4 do artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhores deputados, de acordo para o ministro como se encontram, aprovado, temos o projeto 570, de 2019, deputado Elismar Prado, declara de utilidade pública ao Centro Cultural de Aze, Acunju, Omir, com sede do município de Tupaciguara. Relator, deputado Bruno Henrique, com a palavra, consulta-se, vossa excelência, estabilitariamente o aparecer. A palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Elismar Prado, a proposição é epígrafe, visa declarar de utilidade pública, pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Produzido, concluindo-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 570, de 2019, na forma apresentada. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão. Encerra-se a discussão. Senhora deputada, deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontra. Aprovado. Temos agora o projeto 1191-2019, de deputado Bosco, Decada de Utilidade Público Instituto de Artes e Movimento com sede do município de Araxá. Relator, deputado Zé Reis, na sua ausência, redistribuímos a matéria ao deputado Charles Santos. Consulto, se vossa excelência está habilitada e mentiu o parecer. Estamos apresentando requerimento, senhor presidente? vossa excelência. Requerimento? Estamos habilitados a apresentar o parecer, senhor presidente. Projeto de Lei 1191-2019 tem por finalidade declarado de utilidade pública o Instituto de Artes em Movimento com sede do município de Araxá os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública e estão enunciados no artigo 1º da Lei 12.972-98. Note-se que no Estatuto Constitutivo da Instituição, o artigo 14, parágrafo 3º veda a remuneração de seus diretores e conselheiros. O artigo 29 determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado à entidade congênere com personalidade jurídica e sede em Minas Gerais. Pela aduzida, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em 1.191 de 2019 na forma apresentada. Deixe-o aparecer, senhor presidente. Obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Incerça a discussão e votação. Senhora deputada, deputada de acordo, permaneça como se encontra aprovado. Temos o projeto do projeto de lei 1.286 de 2019 de autoridade do deputado Tiago Cota, Decário de Jurididade de Publicação Educacional Amor a Amor com sede do município São José do Gaiobal. Relator e deputada Celise Laviola com subestabilitada emitiu o parecer. Nós vamos apresentar um requerimento, presidente, para que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a comprovação de sua personalidade jurídica, a alteração do artigo 4º de seu estatuto constitutivo, incluindo os membros da Secretaria Executiva, que também fazem parte da administração da associação, com a finalidade de vedar expressamente, sem exceção, a remuneração de seus dirigentes e a adequação do artigo 32 de seu estatuto constitutivo ao artigo 61 do Código Civil Brasileiro. Então, esse é um requerimento necessário, presidente. Vamos colocar em votação o requerimento, senhora deputada, deputada de acordo, que permaneça como se encontra aprovado. Temos o projeto do deputado Júlio Pereira, Projeto de Lei 1297-2019, Decada de Utilidade Público, Instituto Educacional, Cultural e Social Norte de Minas, com sede no município de Pirapora, relatora e deputada Celise da Viola, consulta estabilitada de mentir o parecer. Pois não. Uma palavra à vossa excelência. Solicitando que o presidente seja encaminhado ao autor para que solicite ao presidente da entidade a supressão do artigo 50 do seu estatuto constitutivo, tendo em vista a impossibilidade de se estabelecer ressalva ou exceção à regra prevista no artigo 61 do Código Civil Brasileiro, que determina na hipótese de dissolução da associação o repasse do patrimônio remanescente à entidade sem fins econômicos. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Srs. deputados, de acordo para a ministra como se encontram, aprovado. Temos o projeto 1.313, deputado professor Wendry Mesquita, Decada de Utilidade Público Centro de Desenvolvimento Esportivo e Cultural, com sede no município de Carangola, deputado Silvio da Viola, como relatora, com a palavra. De autoria do deputado professor Wendry Mesquita, a proposição epígrafe visa declarar de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Esportivo e Cultural Olímpico, com sede no município de Carangola. Considerando, presidente, que o projeto cumpre todos os requisitos previstos na Lei 12.972, de 1998, que trata da declaração de utilidade pública, que nós estamos opinando pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei 13.13-2019. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Os senhores deputados e deputadas, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram aprovado. Agora, sim, encerrada a nossa pauta, a presidência gostaria de agradecer mais uma vez a honrosa presença dos senhores parlamentares. Esta foi a nossa vigésima primeira reunião extraordinária desta comissão. Eu sei que o nosso trabalho é invencível, mas estamos fazendo todo o possível. Então, graças à cooperação de todos os parlamentares, da nossa consultoria, tem feito todo o esforço possível. Então, quero, mais uma vez, talvez seja a penúltima reunião nossa, extraordinária, para fazer a sua homenagem a vossas excelências, que desde o primeiro momento estiveram muito presentes, muito atentos no nosso trabalho. Assim sendo, fica desde já desconvocada a nossa reunião extraordinária para amanhã já estava convocada. Cumprida a finalidade da presença, agradecemos a presença de todos os parlamentares, senhora deputada, determinamos a lavratura dos trabalhos, encerramos a reunião com a lavratura da ata desta reunião extraordinária. A todos, muito obrigado e boa noite. e boa noite. e boa noite.